Olha, depois que a gente transmitiu a propaganda partidária obrigatória, de volta então aqui ao plenário em que os deputados seguem na discussão da proposta de emenda à Constituição que trata a redução da maioridade penal, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Sudo da Heredade. E o rico que rouba, o político que rouba, nós também o jovem que comete conscientemente, apesar da sua pouca idade, comete um ato de absoluta falta de respeito com a sociedade brasileira e que faz com que nós tenhamos as nossas famílias destruídas por um ato de irresponsabilidade. Eu quero concluir a minha fala, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dizendo que jovem brasileiro nenhum tem que temer a mudança de uma lei que é feita para punir quem comete crime adiondo, porque lei é feita para punir bandido e ser pobre ou ser humilde não é salvo conduto para se matar, roubar, estuprar, sequestrar ninguém. Por isso, votamos sim e caminhamos sim a favor da...